Salve a banda, salve os demônios e nada mais, aqui quem vos fala é Malik, passando aqui pra fazer aquele bate-papo, já faz uns dias, arrumei aqui um tempinho, na madrugada, depois de controlar os demônios, pra poder trazer sempre com o intuito de agregar, sempre com coerência e pediram pra que eu falasse sobre uma questão que tá aí, que o pessoal tá debatendo sobre incorporação, no caso consciente, semiconsciente e inconsciente, aí pediram que eu falasse um pouquinho sobre isso, é lógico que eu tenho entendimento que não somos o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, então vou falar decorrente a tradição que eu sou e o nosso terreiro de Quimbanda, nosso templo de Quimbanda, bom, e também vou contar um pouquinho da minha experiência, como médico, como cavalo e tal, e aqui acreditamos no seguinte fator, que quando a pessoa ela não vem, como falamos, se a pessoa não vem pronta, a pessoa passa pela incorporação consciente, onde a pessoa vai ver, vai ouvir, e aí com o tempo de trabalho, com o tempo de incorporação, com o tempo de desenvolvendo e tal, trabalhando, a pessoa vai perceber que ela vai lembrar de algumas coisas, de outras não, às vezes ela vai escutar, às vezes não, às vezes ela vai ver e às vezes não, até chegar numa questão que, como as pessoas falam que serve uma inconsciência, mas essa inconsciência não significa que você morre ou que o seu espírito sai e o outro espírito toma conta do seu corpo, não é isso, significa que você está ali, mas quando o espírito se vai, você não lembra de nada, ou você tem alguns flechas, temos essa concepção. lembrando que, independente de consciência ou semi-consciência ou inconsciência, eu dou valor para aquele espírito, vamos dizer assim, aquele chum que está em terra, que está firme, que você chega até ele e você não conhece, você não conhece o cavalo, não conhece o médium, nunca passou com aquele exu, e aquele exu destrincha a sua vida assim, sabe, vai falando tudo sobre a sua vida, e ele nunca, ele não sabe, são coisas pessoais que às vezes nem o seu pai, sua mãe, parentes, mulher, sabe, é, no caso o marido ou esposa sabe. Ou, de repente você chega com, como já aconteceu aqui no terreiro, não que, não estou aqui para poder fazer marketing, ou poder engrandecer a nossa casa, nosso terreiro, mas, é, como já aconteceu aqui, né, e isso é comprovado, as pessoas podem comprovar, tem pessoas aí, várias pessoas falando sobre isso, em nosso canal, pessoas que chegou e, e tinha, é, tinha cirurgia marcada e tal, e o exu, sabe, ninguém sabia, ou, eu não sabia, os médios da casa não sabiam, ninguém sabia, né, e aí a pessoa passar com um determinado exu, o exu pegar, simplesmente colocar o copo, né, sem, a pessoa não, a pessoa não precisou nem beber, simplesmente o exu pegou, colocou o copo bem no lugar que a pessoa sentia, a dor que a pessoa tinha, o problema. E depois a pessoa ia fazer exames e tal, e, não tinha mais nada. E outras que veio, procurando emprego, falou com o exu, o exu deu tantas luas, e, de repente, a pessoa bater no portão, com presente, com, com bebida, charuto, e, e, eu vim entregar pro exu, porque aquilo que eu vim buscar, eu consegui. Esse tipo de coisas, né, por isso que, independente, né, esse negócio de, ah, de consciência, inconsciência, semiconsciência, o que eu priorizo dentro, pelo menos dentro do nosso terreiro, é essa questão. E, é lógico, né, a vida do médium tem que estar em outro patamar, porque não tem como você ajudar uma pessoa se, se o espírito, a qual você, que vem, em você, no caso, né, que vem em terra, não ajudou, nem o médium não ajudou o cavalo em si, como que vai ajudar outra pessoa? Falando nisso, eu até lembro de algumas coisas, né, de um certo cidadão que passou um tempo pelo nosso terreiro aqui, e que batia no peito que era tal, que já tinha passado por várias casas, já tinha um tempo, uma bagagem, ele tinha uma incorporação diferenciada e tal, né, e a vida dele, ele não conseguia nem fazer, o espírito, no caso, né, que vinha nele, não conseguia nem fazer a vida dele andar. Bateu a nossa porta endividado, endividado ficou, endividado já estava aí, o espírito que já tinha bagagem, sendo que, decorrente dos ensinamentos dos mais velhos, né, e toda a caminhada desde pequeno, eu, eu, percorrendo aí, né, eu ia com a minha tia, né, com a beira velha, e outras pessoas, né, em alguns terreiros, e eu percebia que, que tudo que o Exu falava ali era batata, né, aqueles Exus em terra firme, falava que ia acontecer isso, passava seus dias e, ó, acontecia, né, eu sempre tive esse entendimento, eu sempre tive esse entendimento, e eu acho que, e uma outra questão também, eu já ia me esquecendo, né, que tem pessoas que, que traz isso de berço, traz essa, essa mediunidade de berço, né, às vezes não tem, não tem feitura, não tem aprontamento, não tem assentamento, não tem nada, mas o Espírito, trabalha na vida daquele cavalo, trabalha, é nítido, é firme o Espírito inteiro, e quando fala, vai acontecer, acontece, é assim, na lata, nunca viu a pessoa, e destrincha a vida da pessoa todinha, então, o meu ponto de vista, o meu ponto de vista, não adianta a pessoa dizer que, no caso, é inconsciente, às vezes até o Espírito subir as paredes, se a vida do próprio cavalo, é totalmente destruída, se não tem caminho, também não tem como dar caminho para outros, não tem como fazer isso, então, independente de, ah, eu sou consciente, tenho uma bagagem e tal, eu sou consciente, tudo bem, você pode dizer que você é consciente, mas se o Espírito também não mudou a sua vida, também não adianta, então, não adianta a pessoa que diz que é consciente e tal, e que vive toda a filosofia, se o Espírito não muda a vida dela, se ela não tem capacidade para mudar a vida do cavalo ali, então, nenhum, nem o que se diz inconsciente, ou o que se diz consciente, o que diz, porque um fica batendo no peito, ou o outro, se o Espírito é verdadeiro, ele muda, ele transforma, eu falo isso por experiência, desde lá de trás, desde quando eu e a minha esposa, que é mestre aqui dentro do nosso terreiro, a gente adentramos ali, começamos na Umbanda, e todo o caminho que percorremos dentro da Umbanda, a primeira casinha de Exu, que muitos conhecem aí como, dependendo da tradição, é Cafua, ou é Esfera, independente, nossa primeira Cafua, no caso, a primeira casinha de Exu, era feita de madeira, e hoje, por falta de uma, tem duas de alvenaria, e isso aí não é nada, nesse tempo, vi muitas coisas acontecerem, e lá de trás, lá de trás, não vou falar nem do, do meu Exu, vou falar do Exu, da minha esposa, da mestra aqui do nosso tempo, que disse que a gente ia percorrer, o caminho tal, para chegar, no lugar tal, as luas, tal, 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 tudo certinho, foi falando que ia acontecer, e aconteceu, vai acontecer assim, a gente vendo, percorrendo o caminho, passando os dias, puf, aconteceu, acontecendo ainda, muitas coisas, tanto na nossa vida, como na vida, de terceiros, aí sim, eu posso dizer, que isso, é bagagem, independente, de consciente, semi-consciente, ou inconsciente, um Exu firme, terra, quando você chega, até ele, primeiramente, você sente, você sente, e ele destrista, a sua vida, não precisa você, nem abrir a boca, esse é o meu ponto de vista, respeito, ponto de vista, mas é o que eu penso, eu vi muitas coisas, quando eu era, quando eu era na adolescência, quando eu visitei terreiros, tive a oportunidade, de ver muitas coisas, tive a oportunidade, de ver alguns Exus em terra, ver o Exu falar, que ia acontecer tal coisa, com fulano, e de repente, passar os dias, e eu ficar assustado, ver acontecer, eu falei, nossa, não falo nem, da questão, de Exu pisar, em capo de vidro, ou pisar, em brasa, ou fazer isso, fazer aquilo, não, eu falo de, do Exu, falar as coisas, e eu ver acontecer, eu ver, as coisas acontecerem, e é isso, que pelo menos aqui, o nosso terreiro de Quimbanda, a gente prioriza, é isso, primeiro, o Espírito precisa transformar, mudar a vida, do médio, do cavalo, para que ele possa, independente, incorporado ou não, poder lidar com a vida de terceiros, perfeito e 100%, não, mas pelo menos, algo que não seja fantasioso, algo que seja verdadeiro, porque quando, a gente se esforça, sabe, a gente faz aquilo por amor, e se esforça, para poder fazer o melhor, se esforça, para fazer o melhor, aí as coisas vão vir, no começo, eu falo isso de mim, no começo, da questão do trabalho, desse trabalho de incorporação, eu via, ouvia, tentava, que meu corpo viesse para cá, mas ele ia para lá, não tinha controle, é como se eu estivesse assistindo tudo, depois, decorrente dos anos, eu lembrava de muitas coisas, de outras coisas, não lembrava, e assim vai se passando, e em cada trabalho, cada incorporação, você vai tendo fleches, e isso, mais uma vez, eu repito, não significa que o espírito, incorpora, e no caso, o seu espírito sai, você morre, não, não é nada disso, simplesmente, você não consegue, lembrar de muitas coisas, ou é como se você estivesse assistindo, meio de longe, tudo acontecer, como se eu não tivesse controle, é sobre isso, mas independente, de consciência, de semi-consciência, ou de uma inconsciência, apagou, eu não lembro o que aconteceu, independente de tudo isso, tem que ser algo verdadeiro, tem que primeiro ter uma mudança, na vida do cavalo, do médium em si, e depois na vida de terceiros, para a pessoa chegar até o, aquele espírito tal, e o espírito falar tudo sobre a vida da pessoa, ou a pessoa vir, porque a pessoa estava precisando de um caminho, independente se é emprego, ou o que seja, mas a pessoa passar os dias, e a pessoa bater no portão, e falar, aqui está, me trazer para o Exu, por que você me trazer para o Exu? Porque aquilo que eu vim buscar, aconteceu, o Exu falou, aconteceu, aí eu dou valor, não a pessoa, vim com filosofias, falácias, batendo o peito, que tem a incorporação, tal, a minha incorporação é diferenciada, os irmãos aqui, o mestre, os irmãos aqui, tem inveja de mim, porque a minha incorporação é diferenciada, a minha mediunidade é diferenciada, eu ando por esse mundo, e pelo outro mundo, é, está há muito tempo nisso aí, e no humor, está saudado sempre, ah não, porque a culpa é, é por causa que os irmãos, tem inveja de mim, tu não tem inveja de mim, cadê a força, cadê a mediunidade, e a incorporação diferenciada, e eu nem falo sobre a questão dos antigos, coisa de, de provar, e sabe, provas, de andar em brasa, cabo de vidro, esse tipo de coisa, nem, nem falo sobre isso, porque, a maior prova, é, quando você vai conversar com o Espírito, né, e o Espírito, destrincha a sua vida, assim, você, ter contato, ou conhecer, aquele, aquele cavalo, aquele médio, né, o Exu fala tudo sobre a sua vida, e, primeiramente, eu bato na mesma teca, né, primeiramente, a vida do médio ser diferenciada, trazer caminho, trazer força, equilíbrio, em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida, aí eu falo, aí sim, aí sim, aí eu vejo uma bagagem, aí eu vejo-se, eu tiro o chapéu, aí sim, já vi muitos, e muitos, e muitos, tanto, pessoas que se dizem, ah, eu sou consciente, e eu defendo isso, e outros, ah, eu sou inconsciente, e defendo isso, né, mas quando vem uma situação, aí, eu vou colocar uma situação simples, né, dentro de um terreiro, quando o terreiro sofre um ataque, aí, de, de uma, de uma, e a pessoa não conseguir lidar com essa situação, passa vergonha, é, 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 então, é sobre isso, é sobre isso, não vale nada, palavras, falácias, não vale nada também, teatros, não vale nada, agora, agora, quando um espírito, realmente, está em terra, firme e verdadeiro, as pessoas, quando, quando vão até ela, elas vão saber, que o espírito, vai entrar no íntimo delas, vai dizer coisas, que só ela sabe, no decorrer dos dias, depois que essa pessoa for embora, a pessoa vai ter sinais, e aí, tudo isso, vai ser prova, e quando as pessoas, vê também, a vida daquela pessoa, daquela pessoa equilibrada, vê o que a entidade, faz na vida daquela pessoa, e o que aquela entidade, fez na vida, de outras pessoas, todo mundo quer falar, todo mundo quer passar, com aquele lixo, não que, que um enxu, seja melhor, ou mais do que o outro, não, não é isso, é a dedicação, é a pessoa, se esforçar, para poder fazer o melhor, se entregar, isso é o diferencial, não a pessoa, bater no peito, e se achar, não dizer, não, eu sou o tal, eu sou o cara, quando a pessoa faz isso, automaticamente, a pessoa não tem força, porque, quando a pessoa, realmente é, quando realmente, o espírito, vem na pessoa, você, você sente ali, é algo natural, eu costumo dizer, que, no decorrer do tempo, toda essa caminhada, os anos, e, muito, muito antes, até mesmo, de eu, de eu trabalhar, nessa questão, de incorporação, porque, eu nem sabia, de incorporação, a mestra, aqui do terreiro, a minha esposa, foi a primeira, que incorporou, eu nem sabia, que tinha, mas, a gente vai, vendo os antigos, mais velhos, e depois, a gente vai, percorrendo esse caminho, e a gente vai, tendo entendimento, que, quando, o espírito, eu falo, vamos dizer assim, na questão, de quem manda, o Exu, está em terra, a gente sabe, que, quando eles, quando, o ambiente, está de uma forma, quando, o Exu, realmente, o espírito, chega em terra, tudo bom, o clima muda, tudo muda, o modo, de ele andar, é diferente, o modo, de dançar, tudo tem fundamento, tudo tem fundamento, desde, da questão, da forma, que ele anda, da forma, que ele dança, tudo que ele faz, cada coisa, que ele faz, cada gesto, é fundamento, tudo tem fundamento, então, você já começa, a ter o entendimento, você já começa, a perceber, e quando, você chega, perto dele, parece, que ele, atravessa, o seu, a sua, sua alma, o seu espírito, então, é sobre isso, mas, independente, independente, de consciente, sendo consciente, ou inconsciente, faça, o seu melhor, faça, de coração, deixe acontecer, deixe acontecer, se esforce, faça o melhor, e é sobre isso, e entenda, que o espírito, precisa primeiro, mudar a sua vida, precisa primeiro, te dar caminho, para que você, ser uma ferramenta, seja, incorporado, eu falo isso, dentro da quimbanda, incorporado, incorporado, ou não incorporado, com o Exu em terra, ou sem o Exu, está em terra, que você consiga, trabalhar, na vida, de terceiros, é sobre isso, um forte, leal abraço, a todos, salve os demônios, nada mais, a todos, no limite, estava, e a todos, o é o e sobre, vamos começar, Obrigado.